Empresa chinesa do ramo da tecnologia lança inteligência artificial no estilo Chet GPT. Foram descobertas 12 novas luas orbitando Júpiter e agora ele é oficialmente o planeta que mais tem luas. China inicia a construção de usina eólica movida a turbina de 16 megawatts de capacidade. Cientistas introduziram DNA de jacaré em um peixe bagre e criaram um ser híbrido. Suíça instala 5 mil painéis solares em meio a neve na barragem mais alta da Europa. Inteligência artificial que permitirá a interação com pessoas mortas evoluiu ao ter integrado o Chet GPT. Estas são as novidades das novas tecnologias que estarão neste episódio. Fique comigo até o final porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, considere se tornar um membro e nos apoiar financeiramente. São apenas R$ 7,99 por mês. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Uma das gigantes da tecnologia, concorrente direta do Google, a chinesa Baidu, teve as suas ações disparadas mais de 14% recentemente. O fato aconteceu depois que a empresa anunciou que lançaria o seu próprio serviço de inteligência artificial no estilo Chet GPT. O chatbot da Baidu, chamado de EarnBot, concluirá os testes internos e será lançado em março. Muita empolgação se desenvolveu em relação ao que pode ser a entrada mais notável da China na corrida para criar bots realistas de inteligência artificial. A sigla Earn, traduzida para português, significa representação aprimorada por meio da integração do conhecimento. E este chatbot é baseado em um modelo de linguagem Baidu, desenvolvido pela primeira vez em 2019. A notícia vem depois de anos de trabalho da empresa para mudar do marketing online para as tecnologias mais avançadas. O que custou bilhões de dólares em pesquisas sobre inteligência artificial. A gigante das buscas na China, que por aqui é chamada muitas vezes de Google chinês, entrou contudo na corrida das big techs em busca da melhor inteligência artificial. Os modelos de linguagem funcionam sendo treinados em enormes quantidades de dados da web para produzir respostas convincentes aos prompts dos usuários. No caso do Earn, ele foi treinado em dados ao longo de vários anos. De acordo com o relatório da Bloomberg, o Baidu pretende incorporar o Earn primeiro em seu serviço de busca principal. Os usuários do programa poderão obter resultados de busca em formato conversacional, similar à badalada plataforma da OpenAI. Coincidência ou não, a notícia do Baidu saiu um dia depois que o Google revelou que introduziria uma nova ferramenta de chatbot chamada BARD, em um notável esforço para bater de frente com o sucesso do chat GPT, e se tornar um rival à altura, ao menos na opinião popular. Pois quem acompanha as notícias tecnológicas sabe muito bem que o Google trabalha em inteligências artificiais tão avançadas ao ponto de um ex-engenheiro da empresa vir a público e dizer que a inteligência artificial Lambda do Google já possui consciência. E a título de curiosidade, esta inteligência artificial, base do novo chatbot chamado BARD do Google, é essa inteligência artificial que supostamente estaria viva. Tem um vídeo recente aqui no canal explicando melhor esse assunto. Eu vou deixar a sugestão na tela final deste aqui. Os astrônomos descobriram 12 novas luas orbitando Júpiter, o que significa que o número total de luas que sabemos estar orbitando o gigante gasoso agora é de 92. Até a nova descoberta, Saturno com suas 83 luas confirmadas, era considerado o planeta com mais luas. As novas luas de Júpiter foram adicionadas a uma lista do Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional, conforme comunicado à imprensa. Os astrônomos detectaram pela primeira vez as novas luas de Júpiter em 2021 e 2022, usando telescópios no Havaí e no Chile. Observações de acompanhamento confirmaram a sua existência. De acordo com Scott Shepard, da Carnegie Institution, que fez parte da equipe que catalogou as novas luas, Elas variam em tamanho de 1 a 3 quilômetros de diâmetro. A Agência Espacial Europeia, ESA, pretende lançar em abril a sua missão JUICE, Jupiter Ice Moons Explorer. A missão será lançada em um foguete Ariane 5, que enviará uma espacionave para orbitar e explorar Júpiter e suas luas geladas, Europa, Calixto e Ganymedes. A missão JUICE, que agora tem alguns novos alvos para observar, viajará pelo espaço por 7 anos até chegar ao seu destino. No ano que vem, a NASA também lançará a missão Europa Clipper, para explorar a gelada lua oceânica Europa, que alguns cientistas acreditam poder abrigar formas de vida microbiana extraterrestre. A China afirma ter iniciado a construção do seu primeiro parque eólico offshore, usando turbinas de 16 megawatts. Isso representa uma mudança significativa em relação às turbinas menores e menos eficazes, que os parques eólicos da China costumam empregar, que geralmente são de 10 megawatts. As informações são da China Global Television Network, uma mídia estatal. Quanto maior a capacidade de uma turbina, maior será a eficiência na geração de energia, e menor será o custo de desenvolvimento e operação. O novo parque eólico, que terá uma capacidade instalada total de 400 megawatts, e estará situado a quase 33 quilômetros da costa do condado de Zhangpu, na província de Fujian, deverá começar a fornecer energia à rede no final de agosto. A CTG e a Goldwind Science and Technology Corporation estão trabalhando juntas para criar o parque eólico. Isso aproxima o país do seu objetivo de se tornar um líder global no setor de energia renovável. A previsão é que este novo parque eólico forneça mais de 1,6 bilhão de kilowatts de energia anualmente, economizando 500 mil toneladas de carvão comum e reduzindo as emissões de dióxido de carbono em 1,36 milhão de toneladas. A CTG também pretende combinar o desenvolvimento de energia fotovoltaica, geração de hidrogênio offshore e pecuária marinha com o parque eólico. A previsão para 2023 é que a demanda por armazenamento avançado de energia na China aumente quase 50%, e isso muito tem a ver com as novas tecnologias, seja no desenvolvimento ou na utilização, inclusive as tão hypadas inteligências artificiais. Uma equipe de cientistas inseriu um gene de jacaré no genoma do Bagri. É um gene antimicrobiano que desempenha um papel na resposta imune inata do animal, fornecendo defesa contra vários patógenos, incluindo bactérias e vírus. Os pesquisadores inseriram o gene na parte do genoma do peixe que codifica um hormônio reprodutivo essencial. Os peixes híbridos produzidos apresentam maior resistência a doenças e são estéreis, ou seja, eles não podem se reproduzir. Essa espécie de peixe em estudo compreende mais de 50% da demanda de peixes criado em fazendas nos Estados Unidos. No entanto, quase 45% da população total não sobrevive após a fase de alevinos, ameaçando o meio ambiente e a sustentabilidade da indústria. O Bagri não é apenas altamente susceptível a infecções bacterianas e estresses abióticos, mas também desenvolveu resistência a antibióticos. Os cientistas estão tentando dar a esses peixes de água doce uma vantagem contra as circunstâncias, infundindo-lhes um gene de jacaré que combate doenças. A taxa de sobrevivência dos peixes transgênicos é 100 a 400% maior do que os seus equivalentes nativos. A esterilidade desses híbridos ajuda a evitar o seu impacto nos ecossistemas e impedir o estabelecimento de genótipos transgênicos ou domésticos no ambiente natural, disse a equipe que usou o sistema CRISPR, o qual revolucionou a modificação de genes, tornando a edição mais precisa, eficiente e aceitável. Mas ainda existe a incerteza em torno da aprovação desses peixes transgênicos para consumo humano, devido às preocupações éticas em torno da modificação genética e ao potencial de consequências não intencionais ao usar o CRISPR. Embora os pesquisadores afirmam que comeriam sem pensar duas vezes os peixes, a aceitação pública deste peixe híbrido jacaré é um desafio inevitável. A pesquisa ainda não foi revisada por pares e está disponível como uma pré-impressão no Bayer XIV. A Alpen Solar, uma joint venture entre três empresas suíças, concluiu com sucesso a instalação de 5 mil painéis solares na represa do lago Metz, na Suíça, localizada a 2.500 metros acima do nível do mar e cercada por picos cobertos de neve. Esta é a barragem mais alta da Europa e a produção de energia por lá já começou. Conforme planejado em 2011, com um projeto como o Alpen Solar, os suíços acabaram de iniciar a sua transição em larga escala da energia nuclear para a energia verde. O projeto visa gerar 3,3 milhões de kilowatts por ano para abastecer 700 residências. Para isso, 5 mil painéis solares foram alinhados contra a parede da barragem, que também abriga uma usina hidrelétrica. A largura da instalação do painel solar é de 1 quilômetro e a matriz foi projetada para gerar 2,2 megawatts de eletricidade. Para o projeto, a Axpo, uma empresa de energia da Joint Venture, usou módulos solares bifaciais de vidro fabricados por outra empresa suíça, a Megasol. Equipados com estruturas de 40 milímetros, os painéis são projetados para lidar com a carga de neve esperada nos Alpes suíços. Embora a instalação de painéis solares em montanhas cobertas de neve possa parecer contra-intuitiva, a Axpo espera que eles funcionem melhor nessas regiões, especialmente no inverno. Isso porque, ao contrário das altitudes mais baixas, que são dominadas pela névoa nos meses de inverno, o sol brilha intensamente nas altitudes mais altas da Suíça. Um benefício adicional é a neve branca, que reflete a luz do sol nos painéis solares, o que também gera maiores rendimentos ao trabalhar em temperaturas mais baixas. Com isso, a Axpo espera gerar três vezes mais energia solar nos meses de inverno, em relação ao restante do ano. As informações desta matéria foram extraídas de um artigo da Reuters. A Cyber Agent Inc., sediada em Tóquio, lançou há um tempo atrás o Digital Twin Label. A ideia é oferecer serviços de agência de entretenimento e celebridades para produzir modelos 3D 6G oficiais de figuras famosas e colocá-los como gêmeos digitais, ou seja, os alter-egos dessas figuras proeminentes. O Digital Twin Label pretende assumir a produção de gêmeos digitais e escalar para 500 personalidades e promover uma variedade de atividades no espaço digital em um futuro próximo. O metaverso oferece imersão e experiências digitais altamente interativas, e bem provavelmente a tecnologia irá se estabelecer entre nós. As expectativas são altas para o uso de humanos digitais em vários campos, desde a publicidade e entretenimento até o atendimento ao cliente, com o foco recente em mídia sintética produzida com som e vídeo realistas e progresso na pesquisa de tecnologia de inteligência artificial. Em meio a esses desenvolvimentos, o Digital Twin Label coletará dados de movimento, dados de voz e outros aspectos para criar dados 3D CG e características físicas para desenvolver um gêmeo digital altamente detalhado da pessoa. A Ituminaga, que trabalha mundialmente como top model, foi escolhida para participar como a primeira gêmea digital. Em um de nossos vídeos passados, falamos em detalhes sobre a empresa Somnium Space, que está desenvolvendo um assistente virtual no metaverso, que contará com o modo Live Forever. A ferramenta trará uma possibilidade bem polêmica e futurista, a interação com pessoas que já morreram. A novidade relacionada ao projeto foi o uso do chat GPT-3. Segundo Arthur Skov, CEO da companhia, o chat GPT acelerou alguns anos de desenvolvimento do projeto. Um usuário do metaverso integrou a API do chat GPT ao ambiente virtual da Somnium Space, e Arthur testou a integração do chat GPT com um robô virtual dentro do metaverso da empresa, e após o teste, suas palavras foram, A inteligência artificial está progredindo extremamente rápido. Honestamente, está progredindo mais rápido do que esperávamos. O usuário da plataforma que aplicou a API do chat GPT ao metaverso da Somnium Space é chamado de Artfic. Para realizar o trabalho de integração, ele perguntou ao chatbot como ele poderia ser integrado ao ambiente de realidade virtual da Somnium. Surpreendentemente, o chat GPT deu algumas orientações de como esse processo poderia ser realizado. Após alguns ajustes, Artfic conseguiu realizar a integração da inteligência artificial da OpenA ao metaverso. Artfic, que já trabalhou com ciência de dados, explicou que as inteligências artificiais de robôs para interação ainda estão em desenvolvimento, mas já tem capacidade para reter informações por meio de conversas. Atualmente, está sendo de conhecimento do público em geral diversos chatbots, e alguns são bem polêmicos, permitindo conversar com ditadores e personagens históricos. Este é o caso do chatbot Historical Figure Chat, que oferece uma promessa bem ousada, poder conversar com simulações de mais de 20 mil pessoas notáveis no decorrer da história. Quem criou a novidade foi o engenheiro de software City Hand Shader. Essa nova ferramenta de bate-papo foi alvo de muitas críticas por fornecer dados imprecisos e imitar figuras controversas. Ditadores e propagadores de discurso de ódio, por exemplo, geram respostas que tentam mostrar arrependimento por seus crimes e atrocidades, algo que eles próprios nunca fizeram em vida. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem três novas sugestões, duas deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!